Vamos dançar na canga Para não abrir a roda Porque a chuva é essa grande Agora a fé, o eu, depois a fé, a chuva e a turma de sol Vamos dançar na canga Como mamãe, papai Quem sai de sol, não é, quem sai de ver, não vai Vamos dançar na canga Como mamãe, papai Quem sai de fora, não é, quem sai de ver, não vai Aperta a mão, a fé, para não abrir a roda Porque a chuva, o eu, depois a fé, a chuva e a turma de sol Vamos dançar na canga Como mamãe, papai Quem sai de fora, não é, quem sai de ver, não vai Vamos dançar na canga Como mamãe, papai Quem sai de fora, não é, quem sai de ver, não vai Aperta a mão, a fé, para não abrir a roda Porque a chuva, o eu, depois a fé, a chuva e a turma de sol Do eu, depois a fé, a fé, a chuva e a turma de sol Vamos dançar como mamãe Quem sai de fora, quem sai de ver Vamos dançar na canga Como mamãe, papai Quem sai de fora, não é, quem sai de ver, não vai Aperta a mão, a fé, para não abrir a roda Ei! 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 Ei